O Vale Agrícola desta semana vai mostrar uma fazenda de 1770 que chegou a ter quase 3 mil escravos. A senzala e a masmorra seguem intactas como forma de conscientização. Você vê os grilhões, isso tudo aqui eram os árbitros, os escravos lá fugiam e eles colocavam isso daqui no pescoço. Vamos mostrar ainda que no Rio Grande do Sul, agricultores já estão sem energia há mais de 20 dias. Em homenagem aos 6 anos do Vale Agrícola, vamos rever a história do senhor de 89 anos que ainda trabalhava em serraria. E como será que ele está, hein? Tem curiosidade com um cãozinho que ajuda em todas as tarefas do sítio. Conforme tu bota e ele fica. Já andei com ele quase 40 quilômetros. Um galinheiro móvel, na prática, e receita com gostinho de infância. Rosca de coalhada na folha de bananeira e no forno a lenha. E aí